Bom dia, família linda e Cristo Jesus. Vinícius do canal O Mundo Precisa Mais de Deus e mais um devocional diário para você. Mas antes eu gostaria de convidar você a se inscrever em meu canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho para receber notificações quando eu postar um novo vídeo. O tema do devocional de hoje é Profetizando em Proporção à Nossa Fé. Meu irmão, meu irmão, a passagem que eu queria partilhar com você está em Romanos capítulo 12 versículo 6 que diz, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Olha isso. A Bíblia afirma que nós deveríamos profetizar em proporção à nossa fé. E eu creio que essa é uma verdade que precisa estar viva em nosso coração. A fé, ela ativa os dons espirituais do mesmo modo como qualquer outra coisa que nós recebemos do Senhor. Muitos cristãos começam a desejar a profecia sinceramente, mas esperam que Deus os coloque em um estado de êxtase ou de transe, de modo que a sua boca se abra involuntariamente e dela saiam palavras proféticas. Nós precisamos entender que a profecia vem a nós pela fé, do mesmo modo como acontece quando falamos em línguas, ao sermos batizados pelo Espírito Santo. Falamos o que o Espírito de Deus nos dá pela fé, conscientes de tudo o que nos está acontecendo. Não há êxtase, não há transes e nem delírios. Pare com isso. Eu já perguntei para alguns cristãos como foram cheios do Espírito Santo e como começaram a falar em novas línguas. Eu sempre pergunto se o Espírito Santo ao ouvir sobre eles usou a sua língua independentemente da sua vontade, movendo a sua boca involuntariamente, até o ponto de estarem falando em novas línguas. Ninguém relata ter vivido uma experiência desse modo. Todos concordaram que o Espírito Santo lhes deu palavras e pela fé começaram a falar segundo a nova língua recebida. Do mesmo modo, devemos falar a profecia que Deus confiou a nós pela fé somente. Profetizar de igual modo só é possível pela fé. Entenda isso. E como a fé cresce à medida que a usamos, nosso crescimento no dom da profecia vai acontecer à medida que dermos passos de fé, falando o que Deus nos tem dado e pedido para falar somente. Pegou essa chave importante no dia de hoje? Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Senhor amado, muito obrigado por mais um dia pela tua paz, pelo teu amor, graça, misericórdia, por tudo que tu és em nossa vida, Senhor. Jesus amado, que nossa fé possa crescer a ponto de liberar em nosso coração um anseio profundo pelo ministério profético. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Uma oração curta, objetiva e eficaz. Mas eu gostaria também de orar com você a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos salmos do mal. Amém. Gostaria também de ler com você o Salmo 91 e o Salmo 23. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. E nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Coloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 23 O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. ungis minha cabeça com óleo. Meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida. E viverei na casa do Senhor para sempre. Amém, meu irmão, minha irmã. Compartilhe esta mensagem para edificar mais vidas. Escreva nos comentários o que esse devocional falou ao seu coração. Deixe seu like se você gostou. E também inscreva-se no meu canal, acionando o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. E tenha um dia incrível e maravilhoso na presença viva do nosso Deus. Deus te amo em Cristo Jesus. Se você gostou desta mensagem, compartilhe para edificar mais vidas. Caso queira adquirir o meu livro Terra Prometida 21 lições que me ajudaram a vencer o deserto, o link está na descrição desse vídeo. Aproveite a promoção por tempo limitado. Te amo em Cristo Jesus.